Fala galera, é Leverto Alves na área, mais um videozinho começando aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa seu like, já comenta, já compartilha. E vamos trocar aquela ideia então galera. Falar com vocês hoje, trocar aqui um papo com vocês aqui em relação a acessórios para colocar aqui no Gol Quadrado. Na verdade são peças que você acaba trocando, acaba ali virando acessórios. No meu caso hoje, vou falar com vocês sobre a questão de volante, cara. Porque quando você pega o Gol Quadrado, eles acabam de comprar o Gol Quadrado, né? Você já fica emocionado, você já quer trocar várias coisas ali do carro, né? Quer trocar o volante, quer trocar os bancos, quer trocar os retrovisores, maçaleta da porta. Quer fazer de tudo ali para trocar, para ficar do Gol Quadrado do seu gosto, né? Em relação, a primeira coisa que eu troquei, das primeiras coisas na verdade que eu troquei do meu goletinho aqui, foi a questão do volante. Eu acabei comprando o volante do modelo da Surf, né? Paraty Surf, Saveiro Surf, né? Achei bonito naquela época, eu pesquisei bastante. E foi aquele ali que eu achei bonito aquele volante. Achei que ia ficar muito massa no Gol Quadrado, né? Então, acabei adquirindo no Mercado Livre, só que eu fiz, galera, uma pequena coisa. Eu comprei o Paralelo, ao invés de comprar o original. Então, já vou falando para vocês o Paralelo, na verdade, na minha experiência que eu tive, por isso que eu estou passando para vocês, eu não recomendo, galera. Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas situações por que eu não recomendo. A primeira, galera, estou até com o volante aqui, vou mostrar para vocês, em relação a isso aqui, vocês vão conseguir ver, se a câmera vai pegar certinho, tá? Em relação a essa parte aqui, vocês vão conseguir ver aqui bem, vou mostrar aqui, a pintura dele aqui, ele descascou tudo, descascando tudo ali. E esse volante aqui, vou mostrar para que fica melhor aqui, aqui vai melhor, descascou tudo ele aqui. Esse volante aqui, eu tirei ele, ele estava ali guardado, tá, galera? Tirei ele, usei só mais ou menos uns dois, três meses no máximo, e acabei tirando ele ali, porque a primeira situação foi essa. Ele acabou ali descascando só com o manuseio do volante, não fiz nada de diferente no carro, não passei nenhum produto no volante, nada. Só de utilização do volante ali, ele acabou descascando de... Se eu fosse continuar com ele, com esse modelo, eu ia ter que trocar de volante, porque ele ia ficar muito feio. A segunda coisa que mais me incomodou, realmente foi a parte ali, do encaixe ali da buzina. Até caiu o suporte que eu já tinha tirado antes para mostrar para vocês, vou pegar ele aqui, galera. Que ele, como é que é? Eu não sei se o original, né? É dessa forma, mas ele, vou mostrar para ver se pega para vocês certinho aqui, ó. Esse paralelo aqui, ele é de plástico, essas peças, tem essa partezinha aqui, ó. Em todas essas hastes aqui, para poder encaixar aqui na parte de dentro do volante, certo? Aí, o que acontece? Eu estava andando com o golzinho ali na rodovia mesmo, na BR, assim, ou até na rua aqui do bairro mesmo, na cidade. Estava andando com o carro, de repente, esse suporte aqui, galera, ele acabava pegando e saía. Soltava, na verdade, né? Não soltava tudo, né? Mas ele desencaixava, ficava meio bamba, assim. Aí, o que eu tinha que fazer? O carro andando mesmo, eu tinha que pegar e colocar ele no local, ou parar o carro para poder colocar ele no local certinho. Às vezes, na correria, o carro em movimento, você colocava e parava de funcionar a buzina. Então, imagine, é o problema que dava, você está dando com o carro, acaba parando a buzina ali. Às vezes, você precisa, não tem como buzinar por causa desse volante, entendeu? É outra questão também que eu não gostei, é que me... Se eu continuasse utilizando, provavelmente, ia dar mais problema para mim, né? Essas partes aqui, ó, desse volante aqui, esse paralelo, né? Ele começou a ficar frouxo, não sei se eu ia mostrar para vocês bem certinho, ó. Vocês vão conseguir ver, ó. Ele ficou bem... Começou a ficar frouxo aqui. Provavelmente, se eu continuasse utilizando esse cara ali, ia dar problema também. Então, assim, galera, o que eu posso falar para vocês? Eu recomendo, na verdade, vocês comprarem o volante original, tá? Em qualquer modelo que vocês queiram pôr no quadrado, ou para qualquer outro carro, né? Se for comprar, trocar o volante que está no carro, compre o modelo que você quer. Pesquise bem o modelo que você quer, mas compre realmente o original, galera. Para evitar esses tipos de problemas ali. O que eu posso falar desse volante paralelo ali? É baratinho? É barato, tá? Chegou para mim, chegou todas as peças certinho para poder fazer a instalação do volante, tá? Galera, não veio faltando nada, tá? Mas, quando eu instalei ele, fiquei no máximo uns 2, 3 meses que eu utilizei. Acho que comprei no Mercado Livre, aquela época eu tinha pago, acho que 120, 130 na época. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, você acabou de comprar o carro, está emocionado, né? Você acaba vendo bastante coisa. Eu achei bonito, falei, eu vou comprar, vai dar certo, pai. Acabei comprando e instalei, né? Tem coisas ali no carro que você compra, né? Que realmente não tem problema ser paralelo, né? Mas, essa questão de segurança, que realmente o volante é um item de segurança, tem que estar em perfeito estado, né? Eu não recomendo você comprar paralelo. Por essa questão do desgaste, né? A vida útil foi muito curta, na verdade. Em 3 meses, no máximo, ele começou a descascar, né? Então, se eu continuasse utilizando ele, ia acabar descascando toda a pintura. Daí ia ter que trocar de volante de novo. Aí, tirei ele, tá? Coloquei o original de novo aqui no carro e estou com ele. Ele faz uns dois anos com o original e essa é uma das coisas que eu não pretendo trocar mais. Se eu for trocar, vou realmente pegar o volante modelo que eu quiser, né? Vai ser o original, tá, galera? Então, não estou dizendo que você não deva trocar o volante. Se você quiser trocar, pode. Mas eu recomendo que você coloque realmente o volante original do modelo que você vai adquirir ele para o seu carro. Então, tanto por segurança, né? Porque essa questão aqui... Esse com o volante original nunca aconteceu comigo de eu estar andando e soltar aqui o suportezinho da buzina. Ele encaixou e fica sem nenhum problema. Esse aqui do paralelo, né? Não sei se é eu que fui o premiado, mas aconteceu isso comigo, né? Que ele acabou... Eu estava andando com o carro, imagina, galera. Você está andando com o carro no meio da rua e ele acaba soltando aqui assim, ó. Ele soltava, desencaixava. Aí eu tinha que encaixar ele. Aí, às vezes, depende de onde que eu estava, que eu só encaixava com a mão, só para poder encaixar para não ficar caindo, né? Ele acabava ali não funcionando a buzina. Porque ele vai essa outra pecinha aqui por dentro, né? Para acionar e vai esse chicotezinho aqui, né? Esse fiozinho aqui para encaixar da buzina. Então, às vezes, essa peça aqui, ela estava pendurada somente pelo negocinho aqui da buzina, tá? Aí, às vezes, eu só jogava ele aqui para encaixar de novo e ia embora e, às vezes, acionar a buzina e não pegava, entendeu? Então, é assim, galera. Fica bonito o volante? Fica bonito. Mas, realmente, recomendo você utilizar o original. Procura lá certinho da Paraty que você quer. Se é do Gol Rally, se é do Gol Copa, se é qualquer outro modelo que você queira. Algum outro modelo da Volks que dê certo no quadrado, né? Pode trocar, galera. Fica massa, né? Mas, realmente, pegue o original. Tem pessoas, né? Que gostam do carro ali 100% original, não troca nada. Já que se você gosta de fazer essas alteraçõeszinhas, né? Realmente, não digo que é errado, né? Se você é alterado, também gosta de fazer essas alterações. Mas, se for para alterar alguma coisa no carro, realmente, economiza um pouquinho, né? Segura um pouquinho os gastos ali, guarda um pouquinho de dinheirinho, vai lá e, realmente, compra o original. Que, eu acho que daí não vai ter problemas, né? Se você acha que o paralelo é para vocês, não tem nenhum problema, que não... Né? Que tem até falta palavras, né? Porque essa aqui é a opinião minha. Pode ser que eu esteja errado, né? Eu não sou dono da verdade. Pode ser que vocês não concordem comigo. Mas, essa é a minha opinião. Então, volante paralelo ali, eu realmente não recomendo. Recomendo, sim, você fazer a troca caso você queira. Mas, realmente, pegar o original. Beleza, galera? Então, vou mostrar ele aqui para vocês como é que é. Aqui veio... Só não peguei o encaixezinho, mas está guardado na caixa lá. Veio o encaixezinho dele que vai aqui no suporte para colocar o volante. Veio tudo certinho, tá, galera? Não faltou nada. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. O volante chegou para mim certinho. Mas, como eu falei para vocês, né? E, com a utilização, já estava matando a vida útil dele. Fora esse problema dele de soltar o encaixe da buzina. Então, para mim, na minha experiência, realmente, eu não utilizaria mais. Beleza? Então, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Qual o volante que vocês acham que combina com o golzinho quadrado. Tem gente que acha que é o original. Tem que deixar o original mesmo. O pessoal fala do volante de quatro bolas também, que fica legal e tal. E vocês comentem aí o que vocês acharam. Qual o volante que fica top no golzinho quadrado. Ou algum outro volante de um outro modelo, né? Desses modelos mais novos também, desses carros mais novos. Acho que dá para pôr também, né? O pessoal acaba fazendo adaptações, colocando. Se for original, acho que fica bom também. Beleza? Então, galera, valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.